Recado, esse vlog é porque assim, já tava planejado, tá? Calma que vai sair os vídeos que cês tanto quer. Trabalhamos com coesão nesse canal. Mas calma que já vem, tá? Olha, finalmente um dia com sol, depois de dois dias nublados. Atenção para o rodeiro. A gente vai no Palácio de Cristal. Visita o Parque Buen Retiro, que é gigantesco. Passei de barco no Parque do Retiro. E depois no Banco de Espanha. Sabe por quê? Muitos cachorros lindos, de diferentes cores e tamanhos. Que doido! Visitar a loja teatral da Primark. Tentativas duvidosas de estrela. E claro, dá uns close, né? Porque a gente veio pra isso. Bora! Um cachorro lindo nos acompanhando nessa viagem. Ai não, ele tá brincando com o outro já. E olha o parque gigantesco. O que você achou do parque até então? Nem tremo, moço. Meu Deus, que parque lindo. É muito grande. Que parqueiro, meu. Eu achei que seria tipo área verde, sabe? Apenas. Eu não achei que seria tipo rua dentro do parque. Olha. Ah, porque este é um perro. Olá, que é? Olá. Este é um perro. Por quê? Olá, Robin. Olá. Você tem uma novia em Brasília? Robin! Ai, que doido! Olha que menina linda. Toda estranha. Vamos tentar dar uma estrela aqui? Sobre este look, pois bem. Totalmente inspirado na Lily de Sex Education e motivado pelo excesso de Sailor Moon na membro. Que bondão. Kardashian perdido. Fail. Nossa, eu não sei o que as pessoas conseguem me levar a sério. Acho que elas vão ler, não, mulher. Só pode. Então, gente, estamos aqui fazendo um passeio de barco no Parque do Retiro. Só que o Breno não consegue sair do lugar. Não, vai, Breno. Eu acredito em você. Toda assim. Tchau. Tchau. Aqui é Piratas do Caribe. Borra. Rumo à Ilha de Tortuga. Ah? Rumo à Ilha de Tortuga. Eu nunca assisti Piratas do Caribe. Nossa, então cala a boca. O que você quer dizer para os seus seguimodos? Eu amo vocês. Muito obrigada pelo apoio, gente. Espero que vocês estejam curtindo. Tanto quanto a gente está curtindo este passeio de barco. que está realmente muito legal. Vai, Bruna, navegadora. Bruna é uma ótima remadora, viu, gente? Com ela é garantia do barco não sair do lugar. Recomendo para todos os passeios e tudo mais, vou deixar linkado o Instagram da Bruna, tá? Uma ótima pilota. Oi, Marujos. É importante a gente falar que esse barquinho foi 6 euros e podem ver 4 pessoas, incluindo crianças. Um passeio super legal. Um passeio super legal. O solzinho está top. Cadê o barco? Não. 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 Não sei bem. E depois a gente vai na Primark e jantar, porque depois tem que pegar o avião. Acabou a viagem. Olha a imensidão desse lugar. A Bruna perdeu o óculos. Momento tia das plantas. Olha que árvore linda, meu Deus. Meu Deus, Deus meu. Mano, olha essa árvore. Eu fiquei zoando, falando que é coisa de tia, mas essa árvore é muito legal. A Bruna e o tamanho da árvore. Bruna, vamos lá. Bruna, vamos lá. Sim. Então, a gente veio e não é necessariamente o banco, não. Igual foi na série. Então é isso, gente. A gente andou bastante para procurar o banco certo. Então, toma aí a filmagem do banco que a gente acha que é. que é o Banco da Espanha. Olha, a Bruna foi mais esperta. E olha o que, na verdade, na série... Esperta é com atraso. É, esperta é com atraso. Na série é a fábrica da moeda, não é o Banco da Espanha. E aí o negócio, o prédio, a fachada, é o Instituto de Investigações Criminais, que era do lado do parque que a gente estava. Não vamos voltar. Mas fica aí. Que a gente tentou. Bela tchau para o prédio. Tchau, tchau, tchau. A cota de militância do vídeo. Última parada do dia. Vamos lá para ir lá. Olha esse restaurante que foi. Tem um brigadeiro aqui, ó. Vou pedir reparo histórico. Pra embarque. Meu Deus. Eu tô falando que a gente fala que é de Londres. Já tinha muita coisa. Ele também. Elas são muito doidas. Eu e Bruna ficamos assim, impactados, com essa apresentação de Harry Potter e Stranger Things. Mas depois foi dando dor de cabeça, porque fica repetindo toda hora. E não somente. A loja é lotada. Pilhas e pilhas de coisa para comprar. Resumido. Eu fui ficando sufocado. E a gente foi embora. Nossa despedida, né? Assim acaba nossa viagem. Depois de muitos atrasos e perdidos. Nossa, a gente andou muito. Vamos a falar em Espanhol. Sim. Espero que tenha animado a ti. Sim. Porque nos gostou muito. Sim. Bruna e eu andamos. 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 Siga a Bruna. Sim. Tchau.